Música Para com essa música de Boa Iola aqui, rapaz. Quem é macho? Quem é goiano do pé rachado? Macho pra caralho. Agora, eu tenho um defeito. Matador. Pensa num cara matador sou eu. Agora tem as qualidades. Rico. Pensa num cara rico sou eu. Sou lá do Taberaí. Pão de Taberaí é pão pão duro. Lá eles matam porco com anestesia geral. Que é pros vizinhos não escutarem pra não pedir um pedaço. Outro dia teve uma promoção de caixão e morreu 80 pra aproveitar. Sabe que a minha qualidade é ser rico. Eu tenho uma fazenda no Mato Grosso. É tanto boi que não dá pra contar boi na porteira. Eu conto é por hora. Duas horas de boi. 20 horas de boi. 80 horas de boi. Nós que é rico é difícil, né? Outro dia eu fui contar a vacada no corredor. Não dei conta de contar. Em dois minutos pariu 200 vacas. Falei, vixi, não dá pra contar. Morreu um boi no meio da invernada. Demorou 15 dias pra cair. Não tinha espaço. Não, nós que é rico é difícil. Agora, eu vou contar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que eu detesto, é pobre. Pão pendurado pra gente que é rico. Nossa Senhora. Sogra, então, cunhado, pelo amor de Deus. Outro dia, minha sogra ligou pra mim. Oi, meu genro. Tá fazendo uma casa? Falei, não. Quem faz casa é pobre. Tô fazendo mansão. Deixou um cantinho pra mim. Falei, não dá. A casa que eu tô fazendo é redonda. Ah, beijo. É uma pedição. Chegou aqui em casa com uma mala desse tamanho. Falei, uai, sogra, veio de mudança. Não, eu vim aqui até vocês enjoar de mim. Falei, já vai embora. Não vai beber um cafezinho, não, se você ligar. Não, vocês que tem sogra, vocês sabem o que é o treino. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês que é rico que nem eu, não quero trocar a mulher de 60 por novinha, não, que é fria. Não dá ibope. Experiência própria. Eu tenho umas caminhonetes, eu tenho 18 rai-luxa, 60 ranja. Não, se colocar uma na ponta da outra, vai daqui até entombiar. Mas que é rico é difícil demais. Até carro, pra não ter um pouco. Pensei, vou trocar a minha mulher de 60 por um de 25. Minha mulher tá muito rodada. Pensei, não, pega um bundudo. O que é que come mé? Não, você que tá admirando, eu como mé, rapaz. Outro dia, eu resolvi tomar um Viagra. É frio. Uma caixa assim, ó. Deixei um comida cair no sapato, o sapato comeu a meia. Falei, vi o treinfo ali lá. É frio. E eu peguei uma da rai-luxa minha, fui aqui na Praça Tamadaré, escolhi uma mulher. Larguei a minha de lado. Quando eu cheguei lá, menino, você está sendo no caminhonete? Mulher parece que se sente fardo de gente rica, né? Quando foi chegando a mulher, umas 30, escolhi uma bunduda, essa aqui vai, porque aqui come mé. Falei, bora pra cá, bora. Menino, levei a tratando do banho e do miope. Ficam louquinhas as mulheres. E a fama coça. Cheguei lá, vou dar um conselho pra vocês. Se você pegar na fruta dessa mulher, e ela falar, está com dor de cabeça, ah, ah. E eu peguei na minha mulher, falei, mulher, e aí? Não, está com dor de cabeça. Ah, ah. Não vai ficar assim, não. Vou pegar no fraco. Falei, mulher, é o seguinte. Vou pra Napa. Falei, vou pegar no fraco. Vou pra Napa, vou ficar uns cinco dias, cartão de crédito da bondade, e agora eu pego. Pode ficar tranquilo. E enquanto foi de tarde, eu disse, pego, pego. Fiz de conta que eu fui. Uma moita de bambu, escondi-se, vou esperar de noite, vou pegar no fraco. Joguei o 38, que cheio de bala, porque que mata mesmo. Fui pé por pé, subi no terrado, ranquei duas, três no rumo da cama. Falei, vai estar um pro rio do outro, vou matar com uma bala só. É por isso que eu sou rico, porque eu sou econômico, até pra matar. O dedo com michão. Quando é velho, chega ali a mulher, bandido na... Cheio de tatuagem, maconha do caralho, vai morrer agora. E ela ia dando chute na bunda dela, chaleira. Ah, rapariga! Mas eu tratando a mulher, e eu... Não, rapaz, não fica assim, não. E ela chegou e falou assim, meu bem, vamos brincar de boi e vaca? Dizem, o que é isso? É o seguinte, a vaca mija, o boi cheira a urina, levou o boi para o rio, a urina vai lá no intestino, aí sabe que a vaca não se... Se tiver não se... Se tiver, não se... Se tiver, larga pra lá. É natureza. Que jeito que eu faço? Fica de quatro aí, arranca a roupa, ele também arranca a roupa. Quando eu vi que eles dois armados, pelados, aí o dedo comichou mesmo, falei, vai morrer agora. A menina não foi nada, não. Fica de quatro, ela ficou mija. E ela... Quando ele levantou a cara, que ele viu o 38 na testa dela, começou a tremer, parece que deu paralisia. virou uma estátua. Meu bem, você está demorando, eu já mingei. Se você viu o que eu estou vendo, você não mija, mulher, você caga de... E eu só não matei, porque não peguei no flagrante, porque aqui é mágica, demais. E viva Itaberá! Boa noite, me chamo Tainara. Tainara, como você se sente, sabendo que você acabou de assistir o último show da dupla Newton Pinto e Tom Carvalho, na despedida dos palcos? Ah, é um privilégio, muito grande, acompanho ele desde pequeno. Minha mãe, veio da minha mãe. Sou fã número um, desde pequeno aqui. E aí, acabei virando fã também, e hoje trouxe ela, para acompanhar essa despedida, e é um privilégio para nós estar acompanhando a despedida desses grandes artistas. O que você acha que eles representam para a cultura goiana e o humor deles também em relação ao cenário nacional? Ícones, são lendas, serão lendas, serão eternamente lembradas, que é uma comédia que hoje em dia não se tem mais, que é uma comédia leve, que pode toda a família assistir. Sentiremos falta, mas já garantimos vários CDs, esses DVDs ali, vamos estar nas redes sociais também acompanhando sempre eles, não vamos abandonar não. É, vamos estar sempre nos acompanhando, que eu sou fã número um deles. Muito obrigado pela entrevista, tenha uma ótima noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.